Agora é o seguinte, eu tenho várias coisas pra acontecer aqui no palco pra você Olha aqui pra esse palhaço, por favor Bonito e grande, viu? Tá de perna de pau? É que é um bicho grande Não, é grande mesmo Esse é grande Olha esse palhaço Olha, é bem pequenininho Vem mais Olha esse palhaço Outro palhaço E olha o outro palhaço Mas outra palhaço... Ah, é palhaça, pelo jeito é palhaça, pela roupa, né? Mas eu quero te dizer Que entre esses... Esse cabelo tá feio, ajeita Para! Tá perdendo, né? Os cabelos é... Nossa, não fala! Eu quero te falar que Um desses palhaços que aqui está Certo Tem tudo a ver com a sua vida Esses palhaços aí? De verdade Na verdade, um deles não é Eu quero que você chegue bem perto desse daqui E olhe nos olhos dele, de verdade Nos ó... Nos ó o quê? Nos olhos! Não, porque eu tava na altura do disco Nos ó, nos ó Eu entendi errado Vou olhar nos olhos Que olho lindo Olha para o palhaço de número dois Estou de olho em você Olha para o palhaço de número três Toma Olhe Para o palhaço de número quatro Esse é verdinho E é trocado E é trocado igual o do lançando Só que agora vem cá Hã? Um Uma dessas pessoas Uma dessas pessoas Uma dessas Foi muito importante para você Muito importante, Tirulipa Muito importante Geraldo Luiz Para de me imitar quando falo assim Geraldo Luiz Eu não falo assim Geraldo Luiz Tirulipa Isso é um absurdo Eu não falo assim Isso é um absurdo Eu não falo assim Você fala assim Tá Brincadeira Fez parte da sua vida Tô tranquilo Da minha vida Quem foi que fez? O que ele fez? O que foi? Te ajudou? Fala a verdade Meu Deus Meu Deus Eu não falo desse jeito Fala a verdade Meu Deus Eu não falo assim Para Tudo bem Tá Um deles fez parte da sua vida Um desses quatro fez parte da minha vida E muito Será que algum filho que eu fiz Eu não sei Esse pequenininho aqui Boa Deus me defende Tomara que não seja Palácio número um Tire a máscara por favor Reconhece ele ou não? Sei lá quem é esse nojento Nunca nem viu nojento desse na minha vida Nunca viu Então tá bom Acertou Ainda mais deste tamanhão Palacinho número dois Pode tirar por favor Se for minha cara é meu mesmo Exame de DNA Vai eu para o ratinho Para fazer o exame de DNA Vai lá no ratinho Conhece? Eu nem vi você Garoto Muito bem É ator também É ator? É Lindo ele É ator? É Olha A última por favor Pode tirar Pode tirar sua máscara Vamos ver se ele vai te reconhecer Pode tirar a máscara Pode tirar 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 Conhece? Eu não conheço Eu não conheço Essa senhora mulher não Eu já tentei Palhaço por favor Número quatro Retire a sua máscara Mas eu posso conhecer E esse palhaço Eu quero saber se você Reconhece Esse é um palhaço Esse é um palhaço Quem é ele? Esse é um palhaço Sem vergonha Que me ajudou muito Laurir Laurir Esse é um palhaço Os dois tiveram Uma linda história O Laurir Aqui em São Paulo Ajudou Ele te ajudou muito Na época aqui Muito 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 É irmão Acho que desde Quando eu vim embora Do Ceará Eu nunca mais vi esse cara Desde que eu vim embora Para o Ceará 14 anos aí A gente não se vê E está do mesmo jeito Né Laurir O nariz Não diminui nunca Esse teu nariz Né A gente brinca Esse cara ali A gente para pagar As contas Ah Eliane aí Olha os netos Os meninos Eu nunca nem vi Esses bichinhos Trouxemos todo mundo Na época Estava nem no bucho ainda Então esse cara Me ajudou muito Sabe Para pagar as contas Lá de casa A gente tinha que fazer Show em circos E ele tinha todos Os contatos Dos circos E te ajudou E ele foi o canal Porque as filhas dele Cantavam E as filhas dele Faziam muito show Em circo E esse cara Me levou para os circos E me deu muita força Alimentou muito Me ajudou muito A alimentar a minha família Deu muita comida Foi um canal Fundamental Corta a trilha Para mim por favor Câmera número 3 No ombro para mim Quero que você fique De frente comigo aqui Vem cá de frente Câmera número 3 Quero que tu fique Aqui ó De frente para mim Eu de frente aqui Ah de frente para ti Exatamente Yoko Ono É Geraldo Falando sério agora Falando sério Eu não poderia terminar Esse programa Não podia De verdade Você é um espetáculo Você é um show De humildade Um cara talentoso Um cara maravilhoso Que todos nós Ficamos honrados De contar a tua história Você nasceu Para brilhar Você nasceu O talento da alma Que Deus te deu Eu te digo Que você está se tornando Um dos melhores do Brasil Se não já é O melhor Já é o melhor E você se merece Obrigado Eu não sei como você vai reagir Eu quero fazer a alegria do povo Eu não sei como você vai reagir Ao ver essa pessoa Seja qual for a tua reação O não vai valer O que vai acontecer aqui no palco Se vocês vão se acertar ou não Eu não sei Vai valer para mim O que vai acontecer fora Mas nós tivemos que trazer esse cara Porque eu tenho certeza Que o teu coração é limpo com ele E ele também vai ser vivo com você Fala louco Eu estou doidinho em geral daqui Vira Teu tio Eu não sei como você vai lidar Se você vai lidar O que vocês vão conversar vai valer fora daqui Eu sei que o senhor o ajudou muito E ele reconhece isso Porque isso aqui é um menino de um coração maravilhoso Você é um abençoado, cara Nós somos novos amigos e eu te amo de verdade Conte comigo Vai pra Limeira lá Que você vai brilhar muito Eu tô com o meu tempo Tenho que entregar agora pra Hora do Faro Deixa eu te falar uma coisa só Você me agradeceu Mas você não tem que me agradecer nada Eu que tenho que te agradecer por isso aqui, cara Porque eu achava que nunca mais eu ia falar com ele Mas vai Tirulipa, beijo no teu coração Felicidades Eu nunca falei isso Muito obrigado Muito obrigado, só isso Muito obrigado Lauri, muito obrigado Lauri